Agora a gente fala de um caso que vem causando polêmica. Um DJ conhecido em campus é suspeito de agredir a ex-esposa. E o crime foi parar na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Dean. Pela manhã, a própria Delegacia da Mulher divulgou nota através de uma rede social informando que o músico pagou fiança e foi liberado e que a investigação continua agora com o Ministério Público. Na mesma nota, a Dean disse que houve apenas ferimentos leves na vítima e que não havia perfuração no tímpano. Mas, agora à tarde, o Hospital Ferreira Machado confirmou o ferimento. Segundo a unidade, a vítima sofreu uma perfuração na membrana do tímpano e terá de fazer um acompanhamento especializado por um período de três meses. Uma cirurgia não está descartada. A vítima foi atendida e liberada na manhã de hoje. A polícia disse que as agressões foram de natureza leve e que o DJ não tinha antecedentes criminais. Segundo a Dean, no último domingo, o DJ agrediu e ameaçou de morte a ex-mulher. Um relógio e um celular foram destruídos. O caso foi registrado como agressão. O músico era famoso por tocar em várias casas de shows de campos e região e pelo menos três delas se manifestaram nas redes sociais. Dois perfis oficiais disseram repudiar casos de violência e esperam que o agressor pague pelos seus atos. Uma outra casa em Rio das Ostras cancelou a programação em que o DJ tocaria no fim de semana. A gente perguntou à Polícia Civil por que o caso foi registrado como agressão e não na Lei Maria da Penha. E também sobre a informação divulgada inicialmente de que os ferimentos seriam leves, mas não tivemos resposta. A gente perguntou a Polícia Civil por que o caso foi registrado.